Na segunda-feira, durante uma reunião com empresários do setor siderúrgico, Lula comemorou o fato de a empresa aérea americana Boeing ter desistido de comprar a Embraer em 2020. Em tom de ironia, Lula atribuiu à desistência da companhia desastres com aeronaves da empresa que causaram a morte de 346 pessoas. Esse país vai voltar a crescer e junto com o crescimento desse país, a indústria do aço. Para isso, é preciso fazer crescer a indústria automobilística, é preciso fazer crescer a indústria da condutividade, é preciso voltar a crescer a indústria de naval, é preciso voltar a Embraer vender mais avião. Outro dia, a Embraer era uma empresa quase quebrada, foi vendada para a Boeing. Ainda bem que acabou que teve um desastre e não quis mais a Infraero. Ela agora voltou a ser coqueluche no mundo da aviação. Carina, quero te ouvir, mas antes a gente vai trazer aqui uma outra fala de Lula lá de 2020, porque não é a primeira vez aí que o presidente celebra uma tragédia na pandemia. Teve uma outra declaração polêmica de Lula. Quando eu vejo, sabe, essas pessoas acharem bonito que tem que vender tudo o que é público, que o público não presta nada, ainda bem que a natureza, que a natureza contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos comecem a enxergar que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Essa crise do coronavírus, somente o Estado é que pode resolver isso. Carina, lembrando que essa foi uma live que foi veiculada, foi exibida em 19 de maio de 2020. Lula está acostumadíssima a fazer discurso em cima de corpos. Esse é o seu bordão, ele adora tragédia, caos, porque é ali que ele faz a sua propaganda, em cima de corpos. Dona Marisa, que o diga. Agora, o que o Lula está fazendo nesse momento é uma propaganda para o mercado internacional. O Lula não trabalha para o mercado nacional. Você pode observar que todas as suas falas são direcionadas e são extremamente cuidadosas, propagandísticas, para ser transmitidas para o mercado internacional, para todas as TVs internacionais. É isso que ele faz, propaganda, mais nada. Agora, como o Brasil hoje não tem tanta segurança para investimentos, porque isso é um fato, porque diante de todas as notícias que vêm saindo do Brasil, até mesmo graças aos brasileiros que estão exilados, que estão falando sobre o que está acontecendo no regime brasileiro, porque o governo Lula não é um governo, mas sim um regime, que a gente observa que todos os presos foram... Por corrupção, viu? Aqui não estou falando de presos políticos, não. Aqui a gente está falando de presos por corrupção, que foram condenados em terceira instância. Tanto é que, falando ali sobre o tema da Lava Jato, a gente não pode esquecer, Paula e colegas aqui, que ainda existe um processo, que existem processos, existem 20 processos criminais na Suíça por conta da Lava Jato, que ainda está em andamento. Mas como a Suíça não é Brasil, né? Então, ali continuam e tem mais de 316 milhões de dólares que estão ainda aí sequestrados e confiscados por conta da Lava Jato. Agora, o Lula está fazendo propaganda para fora, que está tentando cumprir uma agenda aí para trazer cada vez mais dinheiro para dentro do Brasil e vendendo o Brasil, vendendo o Brasil como se fosse seu, né? Que é isso que ele faz. O Brasil é seu, o Brasil é meu, eu vendo como eu quero, eu trago aqui Macron, eu divido a Amazônia, eu divido o que eu faço, o que eu quero, eu trago a Pop 30 aqui agora para o ano que vem, com um trilhão aí de contas aí de investimento que está vindo. Então, a sua propaganda é para fora, em cima de corpos, em cima de tragédias. E isso não passa de propaganda política de baixo calão, que só quem não conhece Lula que os compre. Essa é a questão que nós estamos vivendo hoje. O Lula já foi desmascarado e já está sendo desmascarado para os quatro cantos do mundo. Só que acontece o seguinte, que a sua, dizemos assim, o molde, o ambiente que ele vive, progressista, comunista, radical, eles estão completamente unidos. E eles vão de mãos dadas até onde for. E isso está a mídia, isso está todos os órgãos supranacionais, estão todos unidos em pró de Lula. Veja o que aconteceu em Cannes com o filme aí de Oliver Stone. Então, assim, a propaganda enganosa continua pelo resto do mundo, levando Lula como pai dos pobres e o pai da paz, que é isso que ele quer, ele quer o Prêmio Nobel da Paz. Mas no Brasil mesmo, ele não pode nem sair na rua, que ninguém quer ver ele, e ninguém, muito menos, votará nele nas próximas eleições. Isso é claro. Tanto é que eles estão tentando recuperar aí candidatos, porque nem candidato PT tem mais. Isso já é um fato. Ana, um fato que chama a atenção é que o vídeo completo com essa reunião que a gente acompanhou em um trecho da fala do Lula não está mais disponível no canal oficial do governo no YouTube. Não está, Paula. Engraçado você comentar isso, porque antes do programa, quando comentávamos no nosso grupo que isso seria parte da pauta, eu fiz exatamente isso que você disse. Eu fui nos canais oficiais para... Porque eu queria ser justa, apesar de que não há justiça nenhuma em dizer ainda bem que a Boeing teve um desastre. Não tem contexto nenhum nisso, mas eu quis assistir o vídeo todo para ver o que mais saiu da boca do presidente Lula além dessa barbaridade. Ainda bem que a Boeing teve um desastre e não encontrei o vídeo. É curioso porque o lado de lá eles querem sempre nos calar, né? Eles querem mordaça na imprensa, mordaça nas redes sociais, no cidadão comum, nos profissionais liberais. E do lado de cá a gente quer que eles falem. Que eles falem, porque quanto mais eles falam, mais o povo tem ciência do que de fato eles estão planejando para o Brasil. Nada. Apenas um plano de poder. Um avião que levantou um voo dia 1º de janeiro de 2023 sem plano de voo. Sem absolutamente nenhum plano de voo. um presidente que venceu as eleições sem um ministro da economia. Agora, Paula, um alerta para todos nós. É tanta bobagem que o presidente Lula fala? É tanta barbaridade que nós não podemos ficar anestesiados. porque a velha e carcomida imprensa ela já está anestesiada e sabemos muito bem o preço desse estado de paralisação que não existe mais da velha imprensa aquela investigativa de cobrança que passou quatro anos cobrando do governo do presidente Jair Bolsonaro. Nós também cobramos, mas eles não cobraram, eles desumanizaram um governo altamente técnico. Nós não podemos entrar nessa de ah, é mais uma bobagem, é mais uma bobagem. Então, meus amigos, abasteçam os estoques de antiácido porque ainda tem muito chão pela frente e tem um estado, o Rio Grande do Sul, precisando da nossa ajuda para ser reconstruído e essa reconstrução e essa ajuda não virá da boca de quem diz ainda bem que a Boeing teve um desastre.